Oi meninas, tudo bem? Tudo bom? Olha quem está de volta depois de muito tempo, nós duas! Animadíssimas! Animadíssimas, porque estamos onde amiga? Nós vamos pro shopping, pro shopping Morumbi! Estamos aqui no Morumbi, em busca de lookinhos pro carnaval. Isso, com precinhos legais, com coisinhas diferentes, a gente vai em busca disso. Isso, então a gente vai mostrar os lookinhos no provador, o preço pra vocês e tudo mais, e se vocês gostarem a gente tenta repetir a dose aqui. Isso, a gente quer ver se vocês gostam desse conteúdo no provador, nós duas juntas, e aí vocês contem pra gente o que vocês estão achando, tá bom? Isso, então vamos lá! Ó gente, a gente tem essa ideia desse lookinho aqui, que chama Renner, tá? É, com vergonha de filmar. Com vergonhinhas. O meu bolho está extremamente pequeno e apertado, tem que ser um M. Esse daqui é M, a calça que ficou super justa, mas pegando uma maior daria pra usar assim. Pra quem quer sair igual de amigas. Combinando, ó. Esse aqui é a lua e... Ou melhor, a lua e o sol. É, vai fazer um bake legal assim. Ó gente, essa é a segunda opção, combinadinhas também, ó. De sereiras. Uma visão colorida. Lindo, né gente? Mara, mara, mara. Não precisa mais de nada, olha. E eu coloquei a mesma saia porque eu não achei outra. Mas eu gostei muito do body. Ele tem um detalhe nas costas. Peraí, segura aqui. Ah não, mostra você. Vai. Mais fácil. Ó como é bonito. Achei babado. E veste super bem. É super confortável. O meu tá um pouquinho grande. Poderia ser o menor. Mas ficou bom. É. Mas eu gostei. O body está sem e a camisa também. E o body sem e a... E a saia sem também. Então... Eu amei essa camisa. Ó a saia cheia de brilhinhos, ó. Eu gostei. Gente, essa é a mesma opção de body também. Com a mesma saia que eu plantava. A mesma vez eu peguei um shortinho. E está... Acho que tem R$90. É. A saia é R$100. E o body também é R$100. Esse body tem as costas peladinhas. É. Esse meu também, as costas todas peladas. Ele é mais barato. Esse daqui é R$40. Só que ele fica meio frouxinho. É. Esse aqui é extremamente derrotado. Tanto do lado, quanto nas costas também. É tipo... Tem que usar alguma coisa pra colar. Porque senão ele até sai, ó. Não dá, gente. A joca tá toda dura. Tipo... Eu estou assim, sem respirar. Não tô nem... Estou nem... Tô assim, ó. É. Porque ele é muito, muito decontado mesmo. Esse, né? Mais confortadinho. Acho que é meu. Sim. Fica mais confortável, né? Ele é bem cavado também. É. Mas é menos cavado que esse. Esse aqui é bem... Bem mais. É. Ele é bem cavado. Mas não, as costas não tem que não é tão... É que você vira... Opa! Agora a próxima. Vamos lá. Ó, gente. Mais um look combinadinho, sem querer. Combinadinho, sem querer. As cores. Foi um look que eu mais gostei. Pra mim, ó. O body é extremamente confortável. Ele tem um bojinho. E não é muito cavado também. Ficou ótimo. E a saia eu adorei também. Ela tem esse de canezinho aqui, ó. Muito fofa. Dá pra usar de boa. Não só no canarval, né? Dá pra usar... Eu adorei. E o body eu acho que ele tá 100 também. É, 100 reais. E o da pã? Meu, uma camiseta toda de sereia que eu achei. Babado. Uma graça. Ela está... 59 reais. Até que tá ok. Até que tá ok, gente. Ih, embaixo. Esse short nada chamativo. Gente. Sem condições. Mas enfim, né? Quem gosta de ser ousada... Pra as ousadas vai ser bem genial. Mas a praia assim, ó. Por cima. E ela vai descansada. Eu gostei. Foi o que eu mais gostei. E a gente ficou combinadinha também. Ficou legal. Vamos lá. Mas dá pra usar também? A camisa. Já pão pro ovo antes também. Vê. Peraí. Deixa eu tirar essa. Ó com a camisa. Cheguei. Usa um topinho embaixo. Eu já tava pistando preto. Podia até ser um top mais colorido. Se a pessoa quiser ser mais ousada. É. Se a pessoa quiser usar. É pra usar esse camisão também. Fica legal, né? Aí ficou bem legal, gente. Com a pochete. Porque a gente não pegou essas coisas. É que a gente não achou, não pegou. Mas com a pochete fica babado. Tem viseira aqui também. Tá 50, né? Sim. Tem umas viseiras holográficas. Mas a gente achou super legal. Ai, gente. Esse aqui é esse body. Eu gostei. Foi o que eu mais curti de todos. E pelo preço acho que vale a pena comparando os outros. É. Eu iria com uma camisinha assim. Com essa camisa e um short jeans. É. Em vez do colorido em jeans, né? É isso aí. É isso aí. Vamos pôr. Gente, ó. Mais uma opção. Então a Paula usou a camisa de uma forma diferente. E ficou legal. E essa tem braços. Tem umas dobradas dentro aqui, assim. Tem um top. Enjogou pra trás. Ficou super legal. E a saia é a minha mesmo. Que já tá. E eu tô com a mesma saia. Com os botões. E com essa camisa toda. Que eu achei super confortável. E acho que a mensagem é pro ano inteiro. Não é só pra ganhar lá. E ela custa quanto? Acho que para mim pra nós. Parece, ó. Então... Esse lookinho aqui. Mais confortávelzinho. Também, ó. Pra quem não é muito ousada e tal. Que é só usar na cor. E vale super a pena. Sim. Mas fica super legal. Tem poucas opções. Tem mais tanta coisa, ó. Tem esse body aqui. 40 reais. 40, ó. Esse metalizado. Top metalizado. Tem esse do Batman. Também tá 40, ó. Só que eles são de algodão. É diferente daqueles que tem na regra. Capinho metalizado. Esse aqui. Bolsinha. Bolsinha. Bolsinha de Nicórnia. Uma pochete. Uma pochete. E esse daqui também. Que é um bodyzinho. Regaláctico. 50 reais. Mais. Tem um aqui atrás. Que é o que? Malibu. Malibu. Da praia de Salva Vidas. E esse daqui, ó. Joga mais glitter. É. Aqui do lado tem os prata. Mas... É isso. Coroinha. Na Renner tinha mais acessórios. É que a gente... Não tá achando quase nada. Não mostrou. Mas... É isso, né amiga? Só. Ah, tem a tiarinha. Gente, a gente veio contar pra vocês o que a gente achou das lojas que a gente viu. Sim. A primeira foi a Forever que a gente viu. Não tinha tantas opções assim. Nada muito legal assim. Que valesse a pena. Aí a gente nem acabou nem provando nada lá. E depois a gente foi na Renner. A Renner a gente achou que foi o lugar mais legal. Que tinha mais opções, né? Esse ano eles realmente capricharam. Porque... Sim. Eu lembro que o ano passado eles já vendiam alguns acessórios e tal. E agora esse ano eles começaram com essa venda de acessórios. Sim. Voltaram pro carnaval já bem no início. Bem no início do mês já tinha bastante coisa e tal. E tem bastante coisa legal. Tem bastante tiarinha. Brinco colorido. Tem glitter. Dá pra você montar quase tudo lá e sair com tudo pronto da Renner. Dá pra sair com o look completo de carnaval. Sim. Só é um pouquinho mais caro. Mas tem coisas legais lá sim. Na Forever a gente tentou procurar mais também na parte de promoção. Porque aí já tava rolando aquela promoção. Comprei uma, leve duas. Então a gente pensou que compensava mais comprar alguma coisa na promoção e voltar dar pro carnaval. Mas não tinha. Não tinha nada. Só outras coisas e também tava bem resto. Assim, bem o finalzinho. É. Então não valia a pena. E a gente foi por último na C&A. Na C&A tinham poucas opções também. A gente achou que não valia muito a pena provar. Por isso que a gente só mostrou na Arara pra vocês. Mas na C&A os preços tão bem mais atrativos. Tão bem mais baratos. Eu sei. Então quem quiser gastar menos, acaba indo na C&A. Porque na C&A as coisas tão bem mais baratas do que na Renner. Sim. Aí tem pros dois bolsos, né? Pra quem quer gastar mais no look. Porque os da Renner tava sendo em faixa de 200 reais o look. Então aí tem que ver o que vocês preferem. E acaba que a proposta é a mesma. São bodys, macacão, roupas assim. Shortinho, saia. Isso. Só muda o mesmo preço e a vibe assim, né? Do que de um pro outro. Sim. Mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É o nosso primeiro vídeo de provador juntas. Então vocês deixem contente. Só Deus sabe como ficou. Porque a vergonha foi grande, viu gente? Na verdade tá morrendo de vergonha agora. Tá tudo no meio com nós. Exato. Estamos no shopping e ainda dá entrada. Bem de boa. Só que não. Então vocês deem um like. Só por isso já vale um like, viu? Só pela vergonha. E vocês contam aí se vocês gostaram. Se vocês querem que a gente faça mais vezes. Com outras propostas. Assim, look casual. Look pra sair à noite. Com algum tema. Dêem ideias pra gente, tá bom? Yes. E é isso. Beijo. Tchau.